Meu livro de Histórias Assustadoras O Vampiro da Tempestade Era uma tarde cinzenta e chuvosa. Denis e Jade estavam na pequena escrivaninha no quarto de Denis. Temos de pensar em alguma coisa para o concurso de artes da escola. Disse Jade. Você está ouvindo, Denis? Era bem óbvio que seu irmão não estava. Ele olhava fixamente pela janela, desatento. Do lado de fora, as lâmpadas da rua se acendiam. O dia estava escurecendo e uma lua fria tinha começado a aparecer. Já sei, disse Denis de repente, dando um susto em sua irmã. Vamos fazer algo assustador, como um vampiro virtual mutante. Vou fazer o rascunho e você termina no computador. Jade sorriu. Ela sempre podia confiar nas brilhantes ideias de seu irmão. Depois de tanto rabiscar e apagar, o rascunho estava pronto. Denis havia desenhado um vampiro magro e corcunda, com uma cabeça excessivamente grande. Em seu rosto, um olhar era apontado para baixo. E a larga boca, decaída, formava uma estranha careta, que expunha dois dentes brancos afiados. Bolsas cinzentas sobre os olhos suspendiam-se sobre um rosto fundo. E o desenho todo tinha a aparência de um agente funerário fatigado. Jade digitalizou o desenho. Adicionou luz, sombras e um pouco de tons vermelhos. Ele ganhou vida, disse Denis. De repente, algo deu uma forte batida na janela do quarto. Os dois deram um pulo assustados. É só o vento, disse Denis. A chuva está ficando forte. Hoje à noite, com certeza, vai haver uma tempestade. Jade se espreguiçou e bucejou. Eu vou dormir, ela disse. Denis estendeu a mão para desligar o contador. Boa noite, vampiro horripilante, ele disse. Do lado de fora, um relâmpago cruzou o céu. O monitor zumbiu e deu uns estalos. Denis apertou o botão para desligar, mas nada aconteceu. Ele foi para a cama, deixando o cursor piscando no escuro. A noite avançou. Lá fora, os relâmpagos cortavam o céu escuro. O computador começou a piscar descontroladamente. E uma luz verde clara começou a se mover para fora da tela. A luz desceu pela escrivaninha e foi para o carpete, enquanto os trovões fugiam e estrondeavam do lado de fora. Denis acordou de repente e viu algo se movendo perto dele. Uma figura conhecida estava de pé ao lado da janela. Era um homem alto, com um corpo encurvado e uma cabeça grande. Denis esfregou seus olhos e olhou perplexo. O vampiro tinha ganhado vida. O que você quer? Disse Denis com seu coração saindo pela boca. A figura abriu a boca e disse. Comida! Denis acendeu a luz. Ele é um vampiro e quer comida. Isso significa que quer sangue! Gritou o garoto. Vampiro estendeu seus braços e andou para frente. Tremendo de medo, Denis fechou os olhos e esperou pela primeira mordida. Mas nada aconteceu. Em vez disso, ele ouviu um ruído de algo cortando o ar. Quando abriu os olhos, Denis viu que o vampiro estava sugando a energia de seu abajur. A luz começou a enfraquecer, piscar e então se apagou. Denis foi correndo para o quarto de Jade e acendeu a luz. Acorde! Acorde! Ele disse alto. Ele ganhou vida! O que? Perguntou Jade sonolenta. Então, ela viu o vampiro de pé à sua porta. A luz se apagou. Jade soltou um grito estridente. Ele está sugando a energia, disse Denis. Ele quer a eletricidade. O vampiro deu meia volta e caminhou em direção às escadas. Há um monte de aparelhos elétricos lá embaixo. Denis falou com uma voz baixa. Sim, há o fogão elétrico, a geladeira e a TV novinha, disse Jade. Eles correram atrás da criatura, tentando não fazer nenhum barulho, para não acordar seus pais. No piso de baixo, o vampiro agachou-se perto da geladeira. Houve um ruído de algo cortando o ar. Já não era mais estranho. E a geladeira parou de funcionar. Faça algo, disse Jade. Se não o detivermos, ele irá sugar a energia da casa inteira. E talvez até mesmo de toda a vizinhança. Denis olhou em volta. Desesperado, ele correu para a pia. Pegou uma jarra com água pela metade. E jogou na criatura. Houve um silêncio. Enquanto o vampiro confuso balançava para frente e para trás, soltando pequenas faíscas pelo corpo, de repente a criatura soltou um longo gemido. E caiu para trás, mas patifando o aparador. Por um momento, a sala ficou em completo silêncio. De repente, uma luz se acendeu no piso de cima. O que está acontecendo aí embaixo? Disse uma voz sonolenta e irritada. Era o pai das crianças. O vampiro voltou rapidamente de seu choque quando viu a luz. Comida! Ele resmungou, indo em direção às escadas. Temos de desviar a atenção dele, disse Denis, desesperado. Lá fora, um forte relâmpago estourou no céu. O clarão produzido iluminou a sala onde eles estavam. O vampiro virou-se em direção à luz. E Denis teve uma ideia. Ele começou a remexer o bolso de um casaco que estava pendurado na sala, tirando um molho de chaves. Ele enfiou uma delas na fechadura da porta e a abriu. Venha, vampiro! Por aqui! Ele chamou, deixando a porta bem aberta, justo no momento em que outro relâmpago estourou. O vampiro foi cambaleando para fora, em direção ao jardim. Um raio brilhou e um trovão ressoou. A forte chuva caía de enxurrada na criatura. Jade e Denis observaram o vampiro começar a tremer e desaparecer gradualmente, até restar apenas algumas pequenas fagulhas estalantes. Denis voltou-se para Jade. Eles olharam para o aparador quebrado e a geladeira apagada. Papai vai descer a qualquer minuto. Ele vai querer uma explicação, disse Denis. Vamos dizer que foi tudo por causa da tempestade, disse Jade. E para o concurso da escola, acho melhor recorrermos à natureza morta. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau! Tchau!